Bem-vinda, irmã, em nome de Jesus, seja bem-vinda, seja bem-vinda com o Senhor Jesus Cristo, que bom que vocês vieram, amém, gente? Vocês estão bem? Vocês têm que interagir comigo, pelo amor de Deus, não deixe só aqui não, gente. Vocês estão pensados? Mas o Senhor Jesus renova nossas forças, amém? Hoje, na verdade, nós andamos hoje mais quase 800 quilômetros para estarmos aqui com vocês, amém? E o Deus do Senhor, Ele é fiel para nos dar a energia do céu, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus, amém? Pai, toma a direção de todas as coisas, Pai, faça aquilo que está dentro do Teu coração, amém? Aleluia-se, olha por isso, põe o número 5 para mim, filho do nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, vamos envenenar o nosso amor ao Senhor, amém? Abre o seu coração à presença do Senhor, abro o seu coração à presença dEle, e vamos adorar a Ele, querido, em pecado, vamos entregar o nosso melhor para o Senhor, amém? De novo, diz Jesus. É o número 5, não é esse não, aleluia-se, é a da paz. Glória a Deus. 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 Vai te ouvir, ó. Amo o Senhor. Minha esperança é Tua palavra de jamais desamparou. É Tua palavra de jamais desamparou. Vamos, Senhor Diga o Senhor Vamos, Senhor Salva-me Até o tempo De novo a fé Minha esperança Minha palavra É que jamais Desamparou Aquele Se usa Faltar-se em pé Diga pro Senhor, Jesus Viver para ti Reza só em ti Por ter mais barrigas No mundo aqui Doar com o Pai Nas asas a fé Se me vestindo Te podem morrer Entre o Senhor Viver para ti Espera o Senhor Viver para ti O Senhor Viver para ti Viver para ti Viver para ti O Senhor As baleias do mundo aqui O ar com o carinho, saia da fé E se revestido de glória e poder E desigual a ti, o amor em ti As barreiras do mundo aqui O ar com o carinho, saia da fé E se revestido de glória e poder Aprendamos o Senhor Aleluia! Aplausos ao Senhor Jesus Palavra pra Ele Aquele perdido que me perdoou Aquele perdido que me perdoou Aquele perdido que me perdoou Vamos abrir, irmãos, nosso coração Este é o momento de adoração É o nosso momento É o momento de nós nos rasgá-los Na presença do Senhor Amém? Olha pra irmã e fica pro seu lado Diga, Deus é fiel a sua vida Ele está aqui Amém? E Ele é fiel a sua vida Amém? Amém? Vamos cantar Vamos cantar Sei que estás aqui, Senhor Amém? 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 Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça Pois tu és o Senhor Pois tu és o Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Oh, 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 oh E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel Oh, 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 oh Quero te adorar Uma semana de hoje Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem A vitória vem Mesmo que pareça Oh, 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 oh Vem para o Senhor Pois tu és fiel, Senhor E eu, oh, 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 oh Diga-me Deus Diga bem Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel, Amém Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel, Amém Eu sei que tu és fiel 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 Vem para liberar minedade do meu Deus Oh A minedade do meu Deus Fiel A minedade do meu Deus Chega na tua casa A minedade do meu Deus Chega na tua casa A minedade do meu Deus Chega na tua família Oh Ele é meu Amém. E ainda que eu não peça, permaneces assim, que é o Senhor meu Deus, que é o Senhor meu Deus, que é o Senhor meu Deus. Que é o Senhor Jesus. Fiel Senhor meu Deus, que é o Senhor meu Deus, que é o Senhor meu Deus, que é o Senhor meu Deus. Você pode aplaudir o Deus de verdade? Aleluia. Ele é fiel. E todo o tempo Deus é fiel. Amém. Declare isso, diga, Deus é fiel. Deus é fiel. Diga para essa irmã que ainda está do teu lado, irmã, Deus é fiel. Dá um sorrisão aí, se alegre, porque Deus é fiel na sua vida e você precisa crer. Eu creio. Que Deus é fiel e agir em Deus em nossas vidas e Ele pode impedir. Amém. A última palavra é que vem de Deus. Aleluia. A última palavra é que vem do Senhor, para mim e para tua vida. E Deus, Ele não vai ser fiel. Ele vai ser fiel. Naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele já estabeleceu sobre nós. Ele vai ser fiel e cumprir. Amém. Amém. Não é porque nós merecemos. Não, nós não merecemos, mas Ele é fiel. É porque nós somos bons. Só nós que somos boas, nós não somos bons, mas Ele é fiel. Amém. Olha para a pessoa que vai do outro lado e diga assim, não há nada possível para Deus. Não há nada possível para o nosso Senhor Jesus. Ele é fiel em todas as coisas. Oh Pai, Tu és maravilhoso Senhor. E nós estamos orando ao Senhor. Por tudo quanto o Senhor faz, Pai. Nós queremos que tudo o Senhor faz. O que o Senhor faz é bom. Põe o 55 para o Paulo. Aleluia. Jesus amou. Pai, Jesus. Pai, Deus. Eu venci nessa noite. Sim, do amor ao Senhor Jesus, que é a tua vida. Senhor Espírito Santo, que é o Senhor que está envolvendo. Algumas mulheres aqui vão ser uma mora e vão ser uma graça, meus filhos. Deus, eu deixei, eu deixei de tocar, eu deixei de morrer. Eu deixarei, eu gostava do amor em você. Aleluia. Sinta o amor de Jesus. Oh, graças. Eu deixei. Pai, Jesus. Vem, Senhor Cristo. O Seu amor é com fofura. Não, meu Senhor. Amém. 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 Aleluia, meu Senhor! Levanta as suas mãos, Amém, tô lá. E limpar o amor ao Senhor Jesus. E sinta o amor ao Senhor e ao Senhor Jesus. Oh! Recai em mim! Recai em mim! Recai em mim. 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 Me ama, me ama, me ama, me ama. O coração é o nosso galagão, se o olhar de praça nos atrai a retenção. Se a graça é o oceano, estamos a volar. O céu se une a terra com um beijo apaixonado. O coração nos para e o peito acelerado. Vem ao coração, vem ao coração, vem ao coração. Vem embora, vem72 ar. As buscam assim. Vem embora, vem muito bem, não dá. Sinta-se a mão por Deus 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 Amém 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 E quando eu tenho falado pra Deus Se você chegou aqui É porque verdadeiramente você é uma leoa Você venceu tudo E conseguiu chegar Amém? Agora aquelas que não conseguiram chegar Ou não quiseram vir Realmente algumas não foram chamadas pra ser leoa Porque a leoração Essa é a sua fecha As guerreiras leoa chega lá Se vier algumas gatinhas com pênis Vai ser pra se transformar em leoa Amém queridos? Amém? Amém? Eu quero falar pra vocês Pra vocês que estão convidando Mais pessoas, mais irmãs Mais irmãs que vão estarem Justamente conosco aqui Amém queridos? Então eu quero que tudo que o Senhor Está fazendo aqui Que venha a expandir, que venha a alcançar Outras mulheres também Que outras mulheres também sejam Alcançadas pelo Senhor Porque o propósito é esse Que todas sejam alcançadas pelo Senhor Ativadas pelo Senhor E que saiam aqui dando frutos Então olha pra quem que a doutora fala Irmã você tem a obrigação de dar frutos Não é pra você vir aqui e receber Se encher Ficar em toda Não é poderosa que fala Meu Deus Como é que é? Apoderada não Eu vou insistir Empoderada Isso Minha irmã dizia também Empoderada Empoderada Com o poder de Deus E não fazer nada Precisa de receber e executar Ai apóstolo Mas na minha igreja Eu não tenho a oportunidade De fazer nada Mas quem diz que Deus quer te usar Na minha igreja? Quem diz que Deus quer te usar Só no altar? Hã? Tem muitas pessoas Gente nós como igreja do Senhor No grande de Deus Nós precisamos quebrar isso De achar que nós somos usados Só no altar Com o microfone na mão Não Deus quer usar você Por onde você for Deus quer manifestar O poder dEle Por onde você andar Lá no teu trabalho Lá na tua casa Na tua faculdade Na tua empresa Na tua igreja também Nas ruas No mercado Aonde você for Amém? E assim o Espírito Santo Quer nos usar Tá chegando a queimar E assim o Espírito Santo Não é essa caixa Que queimar Ai misericórdia Meu Deus Tá queimar Ai Jesus Foi aqui a na hora Colocar nos meus dentes Tá Aleluia Amém? Então gente Nós temos que entender Que Que não é só lá Que Deus Não é só aqui Não é só lá Nosso igreja Vamos voltar Né? Nós precisamos Quebrar Essa visão Essa visão Tirar essa visão E sabemos Que o Senhor Quer nos usar Por onde nós fomos Por onde nós estivermos E para as pessoas De repente A qual você menos Imagina Deus vai te usar Como o leor Amém? Para rugir lá E trazer uma palavra De vez Uma palavra de vitória Né? Quebrar os Detertos do inferno E usar os dons Que já estão Sobretudo a vida Amém? Então o Senhor Está levantando Esse exército Exército de Débora Exército de É Amém? Exército de Marias Amém queridos? E você faz parte Desse exército A história do teu lado Irmã Você faz parte Desse exército Viu? Você faz parte Desse exército Jesus conta com você Né? Como irmãs Eu pregava lá no Nesse evento Eu sei que Contava muito No meu coração É Às vezes nós ficamos Colocando É Impossibilidades Para Deus nos usarmos Impossibilidades Para fazer-nos Na ordem de Deus Às vezes nós Ai Senhor Eu sou tão pequena Justamente por isso Que Deus quer te usar Porque você é pequena Porque você se coloca É uma pequena presente de Deus Por isso que Deus conta com você Amém? Hã? Por isso que Deus Está chamando você Porque quando nós Nos colocamos Com uma pequena presente de Deus Independente de Deus Deus diz Então você Eu posso usar Deus diz Então com você Eu posso contar Eu posso liberar Minha emoção Eu posso liberar Meu poder Porque você é Deus Você é pequena E você depende de mim Amém? Então o Senhor Está à procura Desses exércitos O Senhor está À procura Dessas mulheres O Senhor está À procura Né? Mas chegou um tempo Que o Senhor Ele não está Só à procura Ele está Procurando E escolhendo Procurando Separando E escolhendo Amém? Ele está procurando Então quando Ele encontra Ele separa Amém? E Ele Separa E Ele unge Para um propósito E você foi chamada De Deus Então nós temos que entender Que chegou Esse tempo Nas nossas vidas Chegou esse tempo Na sua vida Né? Hoje não Hoje não O que Deus Está fazendo Com as mulheres Deus Está usando as mulheres De uma forma gloriosa Esse negócio De dizer Que mulher Não pode Subir no altar Que mulher Não pode Exercer Ministério Que mulher Não pode Isso Que mulher Não pode Aquilo Isso é mentira Isso é algo Colocado Pelo sistema Humano Para oprimir As mulheres Porque a Bíblia Nos dias Que nós podemos Amém? Então olha Para quem O que é Doutor E não Você pode Amém? A mulher Não pode Isso A mulher Não pode Sim Porque o Senhor Chamou as mulheres Para um propósito Aleluia O Senhor Escolheu Mulheres Para um propósito E chegou o tempo Que o Senhor Estabelecer Gente Preste atenção O Senhor Tem falado Muito No meu coração Que chegou o tempo Que o Senhor Pegar essas mulheres E fazer delas Como bomba Nessa terra Aleluia Para marcar Queridos Mas será que nós Será que você Preste atenção Você vai querer Passar por essa terra? Simplesmente Com o consagro Ou será que você Vai querer Fazer uma história E deixar o legado Coisa linda Gente Eu estava meditando Sobre o livro De ser Pegando sobre o ser Sobre o herói do mundo Pegar sobre o ser E o Senhor Falava muito Com o meu coração Olha o que ela fez Marcou toda aquela geração Estera foi chamada Para mudar Querido O depreto Para toda uma geração A história A história de uma geração De um povo Amém E mês depois Que o Senhor Ficou escrito O que ela fez E hoje Nós lemos a Bíblia Nós falamos Comemoramos Porque ela Deixou o legado E é isso que o Senhor Espera de nós É isso que o Senhor Está falando De mulheres valorosas Mulheres fortes Queridos Eu falava Vem a verdade Que as perguntas Quantas mulheres A Bíblia diz Que as mulheres Sim São o ser mais Fágio Né O vaso Mais fágio Mas Nós não podemos Deixar que isso Venha tirar A força De Deus Aquilo que Deus Nos chamou Para ser Por mais fágio Por mais fágio Você não sabe A força Que tem dentro De você Aleluia Por que o Senhor Vai matar a leoa O despertar da leoa O bugir da leoa Por que Porque a leoa A leoa Ela é forte Ela é determinada A leoa Ela vai Ela caça Ela é de trás Ela é um sustento Enquanto o leão Fica lá A leoa vai caçar A leoa Ela luta Né Ela tem carro Enquanto as mulheres Às vezes Têm desistido Dos propósitos De Deus Na sua vida Na sua casa No seu lar Na sua família No seu ministério Também se é o seu ministério Porque as vezes Ai Eu sou tão Tão assim Ai Não tem nem a pareça Quem diz que Deus Está preocupado Com a abença O que vai É a essência Que está dentro de você Amém Deus tem propósito Em sua vida Glória a Deus Deus tem propósito Em você E Ele quer usar A sua vida Amém Eu quero que você Abre a sua vida Comigo Vamos lá Amém E o Senhor E o Senhor E tudo quanto o Pai O Senhor faz Jesus É perfeito A tua vontade Senhor Jesus É perfeita e agradável O Senhor Jesus Tu és maravilhoso Pai Senhor Que o Senhor Venha falar Conosso Pai Da maneira que o Senhor Queira falar Oh Deus Pai Que o Senhor Venha falar O Senhor Que está dentro Que está dentro do teu coração Aquilo Aquilo O Senhor Já estabeleceu O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Já determinou O Senhor Jesus Para as nossas vidas Senhor Olha para a irmã que está do teu lado Diga assim Deus Deus já estabeleceu O Senhor Deus já estabeleceu O Senhor Deus Ele já estabeleceu Diga O Senhor Ele já estabeleceu Eu creio Determina isso Diga Deus já estabeleceu O Senhor Talvez você chegou aqui hoje Pedindo uma resposta Para Deus Talvez você chegou aqui hoje Cargando a Deus Pedindo para Deus Uma resposta Mas eu quero dizer Para você Que Deus Já estabeleceu Amém Cada pessoa Que me conhece Juízes Abra É sobre Juízes 4 Aleluia Juízes 4 No verso 4 Amém Caramba Que não tiver Viva E quiser ficar perto Da outra Manda Se junta E vamos acompanhar Quem está no celular Amém Aleluia Glórias ao Senhor Jesus Juízes 4 No verso 4 Amém Se você queira ficar de pé Se você queira acompanhar A palavra comigo Hoje nós vamos falar Sobre Débora Amém E Débora A mulher profetiva Mulher de Lapidote Julgava a Israel Naquele tempo E a vida Debaixo As palmeiras De Débora Olha aqui o mistério Aqui está o mistério Por isso que eu falei Para você Olha para a irmã Do teu lado Você tem que falar Você tem que profetizar Porque a tua boca Foi feita para você Profetizar Amém Quando você profetiza É uma grande chave Que provém E as pessoas não entendem Quando você profetiza Para alguém Conta para você Amém Quando você profetiza A bênção vem para você Amém Então vai ter um segredo Então diz assim Não tem lugar Para Deus te usar Não tem limites Para Deus te usar Deus não quer te usar Só nas quatro paredes Não De um templo De um lugar Não Não tem limites Amém Está entendendo o que serve Aleluia Aleluia Debaixo das palmeiras Entre Ramal e Betel Nas montanhas de Itraim E os filhos de Israel Subiam a ela A juízo E enviou E chamou a Baraque Filho de Abinaon De Quedes De Naflat E disse De Navitari E disse Porventura o Senhor Deus de Israel Não deu ordem Dizendo Vai E atrai A gente Ao monte De Itabou Então eu contigo Dez mil homens Dos filhos de 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 Dê comigo E os filhos de E o que mais Sim E depois Dos sete E Atrai Para ti Para ti Para ti O ribeiro de E Cícero Capitão do exército Javi Com seus carros E com sua E o que mais E o que Entregarei 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 Tuas Mãos Amém Que ele Deseja bem Débora Era uma mulher Comum Como eu Com você Débora não foi Uma mulher Que nasceu Num Num Beijo Uma mulher Que foi ali Formada Uma mulher Que foi ali Formada não Uma mulher Que foi ali Criada De uma maneira Diferente Já no palácio Como uma rainha E como uma princesa Né Débora Era uma mulher Comum Porém Débora Ela tinha Dois ofícios Na sua vida Diga comigo Dois ofícios Dois ofícios Ela tinha Dois ofícios Sobre a sua vida Um ofício Era o que Juíza E o outro Ofício Era Irmã Vocês estão comigo Pelo amor de Deus Um ofício Era juíza E o outro Era o que Profetiza Amém Então Débora Ela tinha Dois ofícios E se nós Somos ver Bem Os dois ofícios Não dá Amém Vocês já vão entender Mas Deus Separou Uma Débora Né Para este Propósito E diz A palavra Que Débora Ela não tinha Um escritório Né Ela não tinha um escritório Todo adornado Com papel de parede Ela não tinha um escritório Com rosas Ela não tinha um escritório Comum Então quero dizer Você não é uma mulher comum Por isso Você está aqui Você não é uma mulher comum Por isso Você está aqui Você é uma mulher Que Deus chamou Para fazer a diferença Amém Amém Que serve a sua casa E diz Tem uma mulher Lá do outro lado Da cidade Uma mulher Que é meio estranha Mas é o O ajudo Dessa mulher Porque eu também Estou meio estranha E essa estranha É isso que se encontra Ferreira Nesses últimos dias Amém Deus não quer mais Coisinhas de padrão Coisinhas Deus está quebrando Os protocolos Deus está quebrando O sistema Deus está quebrando Tudo que ele E está levantando Mulheres improváveis De uma maneira improvável De gente Para quebrar a religião Para quebrar Os padrões humanos E mostrar que ele é Deus E que ele Conta assim Como as mulheres Amém Amém Gente florzinha Gente não Ela não tinha Um escritório Com um ar-condicionado Não Diz a Bíblia Que ela julgava Onde Mas De baixas Palmeiras E o que acontecia Muitas pessoas Iam até ela Para ouvi-la Muitas pessoas Iam até ela Para quem? Para ouvi-la Iam até ela Para que ela ajudasse Para que ela falasse Para que ela aconselhasse Muitas pessoas Iam até isso Até ela E muitas pessoas Imagina Iam até a Débora Para buscar uma direção Porque As pessoas Entendiam Que Débora Carregava Uma autoridade E que essa autoridade Não era uma autoridade Comum Era uma autoridade Dada por Deus E quando Deus Há autoridade Ninguém pode tirar Quando Deus Há autoridade Ninguém pode revocar E essa autoridade Já está Sobre a tua vida Essa autoridade Já está sobre você Então as pessoas Iam até ela Para ouvi-la Para 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 buscar algo Da parte Da parte De Deus Que viesse Da boca Daquela mulher E aquilo que Débora falava Era decreto Porque o que o juiz Fala É decreto O que o profeta Fala É decreto Não é assim Aconteceu Aconteceu um crime Vamos lá Se tiver alguma Advogada Que alguma Juiz Né Uma pessoa Que teve um pouco De vez Sabe Vamos lá Vai ter o julgamento A última palavra De quem Do juiz Quem bate o Marcelo Marbella Olha quem bate o Marcelo Quem bate o Marbella O juiz Então a última palavra É do juiz E eu quero hoje falar Através da vida de Débora Sobre a autoridade A autoridade Que talvez você Nem saiba Que já está Sobre a tua vida Do poder Que tem Sobre a tua vida Da autoridade De Deus Aleluia Ele não vai liberar Ele já liberou Já está Sobre você Aleluia Então as pessoas Respeitavam a ela As pessoas Tanto Né As mulheres Quanto aos homens Respeitavam A autoridade Que estava Sobre a vida Da profetisa Débora Aleluia Amém Então essa mulher Foi dar a ordem Para um homem Foi levar É dizer Para ele O que Deus Seria O que era Para ser feito De que forma Era para ser feito Que era Para ir Para a guerra Com quantos homens Era para ir Mas o homem Diz Eu só vou Se tu for comigo Se tu for junto Você está entendendo Agora Agora você imagina Você Deus Te está falando Aqui Você precisa Tomar posse Dessa humanidade Amém Aleluia Não adianta você Confira Ai Eu não tenho Essas humanidades Você tem Essas humanidades Ai Eu vou buscar Para a sua Dona da louca Quiser buscar mais Busca mais Mas já está Com você Está entendendo E aquilo E aquilo que sair Da tua boca Vai ser Decreto Aquilo que você Profetizar Vai ser Decreto Vai ser Selado Vai ser Confirmado É isso Que Deus Está dizendo Para mim Aqui Para eu ter uma vida Aqui Nessa noite Queridos Nós precisamos Usar Outra coisa Autoridade Não é grito Olha para quem está Doutra Irmã Autoridade Não é grito Autoridade A gente Falava Sobre isso Nós falávamos Sobre isso Na nossa viagem Nós comentávamos Sobre Essa autoridade Porque Quando uma mulher Ou um homem Também Carrega a autoridade Que vem de Deus Ele não precisa Da dele Ele não precisa Se impor Para dizer Que ele tem Autoridade Porque quando A autoridade Vem de Deus As pessoas Respeitam As pessoas Olham E elas Vê De uma forma Diferente E dessa Tessa forma A qual as pessoas Vamos falar Aqui no nome De natural Vamos falar De coisa natural As pessoas Elas Respeitam Agora vamos levar Comece a olhar Pelo lado Espiritual Você pensa Que Satanás Não sabe A autoridade Que você Carrega Você está Você está achando Que quando Satanás Olha para você Ele olha Para você Do jeito Que você é Para o teu corpo Físico Ou pela situação Está passando Está passando Ele consegue Enxergar Assim Quem você É No mundo espiritual Ele sabe O nível de autoridade Que você tem Amém Então a autoridade Que ela é Constituída Ela é Dada por Deus A pessoa Não precisa Sentar A pessoa Não precisa Dizer A pessoa Não precisa Sentar Amém Amém Porque a autoridade Dada por Deus Na terra Ela faz a diferença Ela faz a diferença E quando o Senhor Falou aqui Aqui nós Deixa eu dizer Aqui nós Menos E a Guilherme Ela foi Convocada E falou Foi o menino E ela E ela Foi Imagina Que doida A gente Então talvez Talvez você Acha Que você Não tem autoridade Para vencer Essa Essa batalha Que você Está passando Essa luta Essa prova Não na sua casa Com seus esposos Com seus filhos Não sei qual Ao lado Nesse Talvez você Acha Que você Não tem Autoridade Para vencer Mas eu quero Dizer Para você Também O Espírito Santo E o Senhor Mandou te dizer Que essa autoridade Já está A sua É para você Usar É para você Levantar a espada Pegar a espada Nas suas mãos E ganhar Amém E como E como nós É Termos Essa autoridade E como nós Executarmos Essa autoridade Através da nossa vida De intimidade Com Deus Amém Através de nós Orarmos Jejuarmos Temos vida Com o Senhor Amém E aí O que é Tão Difícil Impossível Para nós Se torna Fácil Para Deus Impossível Para Deus Então o Senhor Está falando Veja bem Como eu ministrei No sábado Das testemunhas Espirituais Que uma mulher De Deus Tem porquê A mulher De Deus Ela não tem que ser Ela não tem que ser Poderosa Porque o mundo Fala que a mulher Tem que ser Poderosa Se põe num salto Num belo corpo Toda malhada Tem que se cuidar A gente tem que cuidar Do nosso povo Tem que ter vaidade Tem que ter a vaidade Mas não Extremamente Cuidar a vaidade 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 E a vida espiritual Ó Isso é uma demora Mulher de Deus Tem que ter a vaidade Cheirosa Quem disse que Para ser usada Por Deus Seu mulher De Deus Tem que ter a vaidade Descabelada Desmantelada Fentida Não Tem que ser cheirosa Tem que ter cuidado Ali Vigiene Amém Mas o mundo Fala que A mulher A mulher Poderosa Amém A mulher Poderosa É aquela que se põe No belo salto E roupa curta E decote E sensualizando Tudo É a mulher Poderosa Mas Para Deus Tem as mulheres Empoderadas Que são as mulheres Cheias do poder De Deus As mulheres Que entenderam Porque As suas As suas Vestimentas E as suas Armas Tem que ser Espirituais Está entendendo E isso Adquire com o que Com uma vida De oração De jejum De busca Uma vida Com Deus Uma vida Dentro do propósito De Deus Como nós já falamos Aqui Amém Eu sei que aqui Eu estou pregando Tem que ser A misericórdia de Deus Olhando aqui Eu posso ver E posso ver Para o mundo espiritual Posso ver a autoridade Sobre a vida De cada uma de vocês Eu sei que aqui Tem profetinos De Deus Tem mulheres Tem que ser De mestre Tem mulheres Que é pastoras Aqui Eu não estou pregando Para mulheres Para qualquer mulher Não, estou pregando Para mulheres Que tem chamado Mulheres Que foram escolhidas Para um grande propósito E eu respeito A cada uma de vocês A unção A autoridade Que Deus Liberou A sua vida De cada uma de vocês Amém Mas hoje o Senhor Está falando Dessa autoridade Para nós Executarmos Dessa autoridade Por que? Nós mulheres Nós temos O coração Às vezes Muito sensível O homem já tem O coração mais duro O homem já é mais Mas mulher não Mulher tem o costume De ceder muito fácil Não é? Tanto é Que a abençoada Da Eva lá No Gênesis Nem cedeu Né? Amém Mas nós temos Que Imagina Nós temos Que Nos revestir Dessa autoridade Nós temos Que estar Cheia Dessa autoridade Nós temos Que buscar Por essa autoridade Que vem Da parte Do Senhor Para nós Vencermos As nossas Batalhas Para nós Vencermos As nossas Guerras Aqui Aqui eu sei Que tem mulheres Que exercem Ministério Que também Trabalham Fora Mulheres Que exercem Ministério E tem Que trabalha Fora Tem outras Coisas Tem casa Tem filhos Tem mulheres Aqui Que criam Filhos Sozinhas E Quão difícil É Não ter Aventura Para a terra Mas Mas a autoridade Que Deus Dá Para você Faz Você Vencer Tudo isso Aleluia A autoridade Que Deus Coloca Sobre você Faz você Romper Tudo isso E criar Os teus filhos De uma maneira Perfeita Sabendo ser mãe E pai Ao mesmo tempo Quantas mulheres Que o pai Deixou A bota Os filhos Amém Mas eu Eu profetizo Amém Senhor Eu profetizo O nome Do Senhor Jesus Que o Espírito Santo Vai te Te capacitar O Espírito Santo Vai te dar A unidade Para você Saber lidar Com seus filhos Seja eles Adolescentes Seja eles Já homem Criança Deus está Falando aqui Com pessoas Que foram Abandonadas E que se vê Numa situação Difícil Meu Deus O que eu vou fazer Como eu vou educar Essas crianças Deus Diz Que Ele Te dará Autoridade Capacitação Para você Exercer Tudo Na maior perfeição Que diz o Senhor Recebe o nome De Jesus Deus Diz Não vai fugir Do meu controle Porque Se você Dostar O teu joelho Buscar Eu vou Te dar A estratégia Para você Vencer Aleluia Eu vou dar Estratégia Deus Estou falando Aqui Nesse momento De estratégia De estratégia Que Ele está Dando para você Mulher de Deus Para você Usar A vida Da tua casa Estratégia Para você Usar Nessa situação Ah Senhor Despertar Essa autoridade Eu prometi Que a partir De hoje Pessoas Vão olhar Para você E vão começar Respeitar A autoridade De Deus Que está Sobre Tua vida Aleluia Vão começar Vou começar A olhar Para você E vão começar A respeitar Essa autoridade Que foi Dada Por Deus Porque você Não é uma mulher Qualquer Amém Você não é uma mulher Qualquer E Deus Diz Que tem coisas Situações Ele diz Que vai colocar Como ele fez Com Débora Aqui Ele vai colocar Nas tuas mãos Ele vai pegar Nas tuas mãos Aleluia Ele vai pôr Nas tuas mãos Olha que está Descendo do céu Recebe Isso Em nome de Jesus Ele vai pôr Nas tuas mãos O que você Vem buscar Neste culto Deus diz Eu estou Colocando Nas tuas mãos Porque a autoridade Que eu coloquei Sobre ti É para você Profetizar É para você Levantar A tua boca É para você Profetizar É para você Declatar E assim Será Aleluia Aleluia Talvez O Senhor está dizendo Talvez Satanás Fez algumas coisas Da tua vida Talvez Satanás Socorou algumas áreas Da tua vida Para que você Venha Para que você Tenha deixado De exercer Essa autoridade Que já está Socorrendo Talvez ele criou Algumas situações Para que você Viesse A temer Aleluia Mas hoje Deus está falando Aqui não 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 Essa autoridade Está sobre a tua vida Aleluia Aleluia Talvez você Veja Essa autoridade Está sobre você Sabe o que Deus Está me dizendo Nesse lado do momento Vai ter pessoas Que vão procurar você Pessoas vão vir até você Pessoas vão te procurar pessoas vão vir até você, aonde você está, pega isso que você fica descendo do céu pessoas vão vir até você, porque elas vão olhar para você e elas vão dizer que tem algo diferente eu sei que se você orar, algo vai acontecer eu sei que se você orar, Deus vai manifestar o poder dele escute o que o Senhor está falando Deus vai trazer pessoas até você, preste atenção Deus vai trazer pessoas até você e você, e Deus vai dar palavra Deus, a tua palavra é da tua boca e você vai trazer direção para muitas vidas você vai trazer direção para muitas pessoas e Deus Jesus será através de outra, através de você aleluia Deus vai trazer a sua vida e você vai profetizar glória a Deus você vai dizer o que Deus manda você dizer glória a Deus você não vai mais olha para a mulher que está dando lá e fala assim você não vai mais se calar você não vai mais se calar você não vai mais se calar você vai dizer o que Deus tem mandado você dizer você vai falar o que Deus tem mandado você falar independente de onde seja, de quem seja o lugar que seja você vai dizer porque a autoridade de Deus está sobre a tua vida ela vai fugir não tenha medo não tenha medo do sistema não olha para quem está falando não tenha medo do sistema não irmã Deus te levantou para esse tempo sabe o que é para bater de frente com o sistema mesmo é para isso que Deus nos chamou nesse tempo mulher é para quebrar os padrões ainda é para ir de frente com o sistema porque tem mulher de Deus nessa terra e você é mulher de Deus você é profetida do Senhor você é uma mulher qualquer você é uma melhor a palavra sua ei, sabe o que Deus está dizendo? sabe aquela situação onde muitas pessoas ficavam te humilhando te oprimindo a palavra sua boa muitas pessoas não deixavam nem você falar não deixavam você nem abrir a tua boca mas Deus está dizendo que a partir de hoje a história vai mudar a partir de hoje a situação vai mudar e você não vai precisar gritar não vai ser apenas uma palavra sua aquele inimigo vai ter que cair por terra ele vai ter que sair da tua frente ou adversário ganhar um pouco de pessoa situações para fazer você se calar mas o meu Senhor manda te dizer a partir de hoje eu estou pelas tuas mãos porque tu és a profetisa te trouxe nessa casa com propósito para dizer para ti que o que o Senhor está clamando hoje eu estou colocando na palma das tuas mãos receba o nome do Senhor Jesus a camara da batalha deixa Deus te tocar deixa Deus te tocar deixa Deus te encher deixa o Senhor aqui encher dessa autoridade hoje você vai chegar na tua casa em nome de Jesus Deus está falando com alguém aqui você vai chegar na tua casa e você vai usar a autoridade que Deus te deu mas essa autoridade é para você chegar lá xingando o marido e te enganando o filho não lembra-se de uma coisa a tua luta não é contra a carne nem contra a sangue a tua luta não é contra o teu esposo contra os teus filhos lá no teu trabalho contra aquela pessoa que está te perseguindo não é na tua igreja não é para o ambiente em que você anda a tua luta não a tua luta é contra os principados e potestades que conhecem você sabem quem você é você vai chegar hoje e você vai dar uma palavra de ordem para o inferno você vai dar uma palavra de ordem e você vai fazer o delineio na tua casa quando você desespera só na tua casa você vai dar uma palavra de ordem para a sangue isso vai dizer que tu vai dizer para ele aqui não tem lugar para nós eu não consigo que ele tem que sair você vai chegar mediante essas circunstâncias como você está passando e você vai fazer o decreto para a tua casa para a tua vida para os teus filhos para o teu esforço Deus quer que você exerça essa autoridade você não vai precisar lidar com as pessoas você não vai precisar lidar com as pessoas porque eu vejo o Senhor eu vejo o Senhor enchendo as nossas vidas de uma autoridade tão grande e essa autoridade fecha a atenção do que o Senhor está falando trará respeito essa autoridade trará respeito pessoas que olhavam para você e te julgavam não te davam nada vai começar a olhar para você de uma forma diferente sabe por quê? porque você vai trazer decretos do céu para elas você vai trazer decretos do céu e você vai dizer assim diz o Senhor você vai falar meu Deus mandou fazer isso você vai dizer o meu Deus disse isso você vai falar o meu Senhor me mostrou isso e eu quero te entregar faça assim faça assim faça assim e você vai prosperar e você vai vencer essas pessoas vão olhar para você de uma forma diferente essas pessoas vão te enxergar de uma forma diferente as pessoas que não perigo a minha porta para você Deus manda te dizer que as portas vão ter que se abrir o meu Senhor te diz eu estou me revestindo de uma autoridade para que você possa confixar para que você possa vencer aqui você possa passar é irmãs essa é a nossa autoridade essa é a nossa autoridade essa é a nossa autoridade você é a nossa autoridade é a bacana é a bacana é a bacana é A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor diz, as máscaras vão cair As máscaras vão cair Mas o Senhor diz, ei, quebra Mas não é pra você gritar Não é pra você ligar É uma autoridade É uma autoridade É uma autoridade É uma autoridade de Deus Que está sobre ti Vem pra pedir Vem pra pedir É uma autoridade Se é bom, irmãs Atax 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 Chega Feche os seus olhos Feche os seus olhos Pai no nome do Senhor Jesus Cristo No nome do Senhor Jesus Cristo No nome do Senhor Jesus Cristo Senhor, que Deus promete Que é como o Senhor Jesus Venha sobre essas filhas Para que ele era a vitória de um pelo Essas filhas, que como eu quero Estou aqui, ouviu o Senhor Ouviu o Senhor a tua palavra Acordei a tua palavra O Senhor, meu Deus, Senhor Pai Entenderam-se? Vai nas minhas filhas Como eles vêm vestindo o teu poder Que elas vêm sair daqui, Senhor Mesmo, ungir o Senhor, meu Deus, Senhor Pai E elas vêm sair daqui, Senhor Transportando a autoridade Do Senhor, todas em local Para a bênção, Pai As plantas dos cifres Meu Pai, as abonébolas Que o inimigo tem tentado Fechar a nossa conféria Que o inimigo, o Senhor tem tentado Guardar os sonhos Que os sonhos O Senhor tem tentado Para as mulheres E logo E se sentem desanimados As abonébolas E as pessoas E até mesmo Tivessem tudo Meu Pai, mas eu te peço Para o nome de Jesus Venha, Pai Senhor, meu Deus, meu Pai Venha, Tô, 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 Tô Tô, 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 Tô Pai Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo Pai, como o Senhor diz Pai, o Senhor diz Pai, dos inimigos Que estavam trabalhando Do mundo Dos inimigos Que estavam trabalhando Lembrando escondido Dos inimigos E isso é que diz a nós, Senhor, fazemos, Senhor, preparando o Senhor do Deus até a morte. Meu Deus, Senhor, agora, venha-se de mim, Senhor, venha-se de todo lado diante dos nossos olhos. Hoje a palavra da Deus, Senhor, meu Pai, venha-nos de uma novidade, nos revestirem a sua 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 novidade, nos revestirem de poder, para que possamos criar, para que possamos eliminar, Senhor. Não, 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 não. Agora, quando não é espiritual, nós possamos criar, na donação,隊 de concessão, Senhor, venha-nos de uma ação, que possamos, Senhor, venha-nos de uma ação, que possamos, Senhor, venha-nos de uma ação. Receba o salvo do Senhor Vem Atenção Você não dá mais nada No outro mês Não é essa palavra em caixa dos céus Não é essa palavra em caixa de casa É cheio de encher Ora É cheio de donar 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 Deixa ele deslocar, deixa ele deslocar, deixa ele deslocar. Deixa ele deslocar, deixa ele deslocar. Vai receber a mão de Jesus. Vai receber a mão de Jesus, vai receber a mão de Jesus, vai receber a mão de Jesus. Vai agotar nisso agora. Todas as suas outras, tudo aquilo que o Senhor me impede, tudo aquilo que está impedindo a nossa vida de receber, A nossa filha se pode receber que o Senhor vem Agora, Senhor Agora, Pai, eu levantarei De todo o poder das velas Eu levantarei de todo o mal agora No nome do Senhor Jesus Cristo E o Teu poder, Espírito Santo Venha sofrer elas agora Tomando do alto que agradeça As plantas dos mestres 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 O Senhor, Espírito Santo A nossa filha, Espírito Santo A minha olhadais 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 Sen tupendo Dziękuję Amém. 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 A missão deseja que você tenha gostado, tudo aquilo que você deseja. A missão deseja que você tenha gostado, tudo aquilo que você deseja. A missão deseja que você tenha gostado, tudo aquilo que você deseja. A missão deseja que você tenha gostado, tudo aquilo que você deseja. A missão deseja que você tenha gostado, tudo aquilo que você deseja. A missão deseja que você tenha gostado, tudo aquilo que você deseja. A missão deseja que você tenha gostado, tudo aquilo que você deseja. A missão deseja que você deseja. A missão deseja que você tenha gostado, tudo aquilo que você deseja. A missão deseja que você tenha gostado, tudo aquilo que você deseja. A missão deseja que você tenha gostado, tudo aquilo que você deseja. A missão deseja que você deseja. A missão deseja que você tenha gostado, tudo aquilo que você deseja. A missão deseja.